Você tá fazendo um legal pra mim? Tô fazendo um legal, mas tá demorando. Eu vou cantar uma música pra um legal dar o ponto. Com você. Tá? E solidão, esquecerá de mim. O fim de tudo que há matar, não há de lugar nenhum. E vai crescer sem você chegar. Onde de ti todo é louco, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. E daqui vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Amar me dá seu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você diz água em mim e eu oceano. Esqueço que amar é quase um ator. O, 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 Oh, O, Se. Vem, Em, Em, Si. O, 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 Se. Acabando de terminar com before. Love you. Tchau, tchau.